O repertório mais gostoso do Brasil! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem vinheta Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem vinheta Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Hoje eu penso em você Nem quando éramos tão próximos Quem é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo O que nós fez Já estamos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E aí E aí E aí Oh, com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse não tá Não fosse não tá E aí Oh, com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse não tá Não fosse não tá Essa música Era essa, eu adoro Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo O que nós fez Já estamos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Oh, com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse não tá Não fosse não tá Oh, com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse não tá Não fosse não tá Não fosse não tá Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a luta Já no que já passou É mesmo pra desprez Pegando vários caraços divididos Pra todo casal que se ama E amor está resolvido Que ninguém está achando Que estão com orgulho felizes Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Você gosta, não é não? Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a luta Deixa baixinho Deixa, 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 deixa Remédio pra desprez Checar Pra todo casal que se ama E amor Deixa ainda, deixa ainda Deixa É a cura dos abaixões Calma, mulher Calma, Deus, bota Em quartos separados Joga, 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 joga Que nada, deixa, 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 deixa Pra todo casal que se ama Que amor, os valdezinhos Que a cura dos abaixões Pra jane, as tuas Já jane, sim Feliz Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Repertório mais gostoso Brasil Já dá pra ver Onde a saudade Mais bateu Esse sorriso engana Seu feito, não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Já fundou pra baixo Já falei o quê? Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas aqui Sua boca fala Seu coração vou testar Bebidas Doitadas Ficadas Erradas Aja tome Com esse olho vermelho Sem chorão Me hesitei Acha copo Pra esconder Sua expressão De desvelhe Tá sofrendo Né Pega não Tá sim E vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Pega não Nesse olho vermelho Se chorou Ligeiro vermelho William da mídia William da mídia Chegou aqui Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisas aqui Sua boca fala Seu coração vou testar Bebidas Doitadas Has pra mim Um abraço Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Porque tô com saudade, já me arrepente Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sair da hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ouve, chegou no ar Enquanto ontem, tinha avião pela primeira vez Meu Deus do céu que sensação Enquanto vi, pertei E o ladrão de fogo que era peito Fiquei nervoso assim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ouve, chegou no ar Enquanto ontem, tinha avião pela primeira vez Meu Deus do céu que sensação ruim Enquanto vi, pertei E o ladrão levou no que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que desistiu E eu não volto Enquanto ontem, tinha avião pela primeira vez Enquanto ontem, tinha avião pela primeira vez Meu Deus do céu que sensação ruim Enquanto ontem, tinha avião pela primeira vez E o ladrão levou no que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que desistiu Então volta pra mim A minha intuição não falha Que é claro que eu não tava errado O beijo estreou A cama congelou Seu foi prioridade Hoje em dia eu não sou Só na minha vida E boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beija outras bocas Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Eita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Eita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta A minha intuição não falha E é claro que eu não tava errado O beijo estreou Agora que eu sou mais foda do planeta O que eu sou mais foda do planeta E hoje em dia eu não sou Sabe a minha vida e boa sorte com seu novo amor Vocês cantam Vocês cantam, vocês cantam, vocês cantam Vai, me troca Beija outra boca Só pra você ter certeza Vai, me beija Eita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Eita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O homem mais foda do planeta Eu sou O homem mais foda do planeta Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo Que já tem coro Eita em um show Deixe o meu te amo Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir O silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e lhe tomou o som Sigo de Japão pra sair do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você não sabe que me fortuna Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo Que já tem coro Me deixou vestido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir O silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som O silêncio que dizia tu O silêncio que dizia tu Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você pode saber nem procurar Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Te amo, meu amor E a gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Tô adorando o jogo do final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche-me perfume no copo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Mas como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche-me perfume no copo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Mas como é que eu largo dela? E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E um sorriso que me deixa louco 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 Como se fosse o último pedido 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 Hoje eu recordei Nosso primeiro beijo Hoje eu recordei Nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vir Era noite de lua cheia, sozinho estava a pensar Quero te encontrar no Bédison mais uma vez Foi lá que eu te vi, meu coração quase parou Hoje é domingo, eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir com o Bédison Eu quero ir com o Bédison E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado, um abraço apertado Quero você todinha pra mim Simone, o nosso amor